O que cabocla? Saravajupiara do Oriente. Lá na sua aldeia, no meio da mata virgem, Jupiara trabalhava sob a luz do luar. E quando amanhecia, no leito da cachoeira, A cabocla se banhava, vendo a Oxum cantar. O Jupiara, cabocla do Oriente, Quando chega no terreiro, vem cantando em seu louvor. O kio kio, kio kio, trazendo a estrela dourada, Que Oxum lhe ofertou. O, que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, trazendo a estela dourada que Oxum lhe ofertou. O, que, cabocla? Sarava, cabocla, jupiara!